Bom pessoal, como é que eu faço para somar então um ângulo de 60 graus a um ângulo de 90 graus já dado? Então aqui temos duas retas, uma reta R e uma reta S, estão fazendo 90 graus entre si e eu quero somar, além desses 90 graus, quero somar mais 60. Então vamos ver como é que a gente faz isso, marcando ali o ponto A, que vai ser o ponto inicial, com a abertura do compasso qualquer, agora a gente vai ver três erros consecutivos aqui. Primeiro o arco parando na metade ali, esse arco devia ter sido bem prolongado até o final, para não precisar refazer, que é o que vai acontecer agora. Então marcamos o ponto B ali de intersecção, onde o arco intercepta a reta S. Então a mesma abertura inicial do compasso e ó, segundo erro ali, prolongou o arco, mas não o suficiente, aí teve que traçar de novo, está errado. Mas atenção ali para a mesma abertura então, ó, A, B, B, A, mesma abertura, o compasso não foi mudado, o que interessa é achar aquele ponto C. Então ponta C aqui em A, abertura AB, ponta C aqui em B, abertura AB também, achamos o ponto C. E esse ângulo ali é 60 graus. Por que ele é 60 graus? Como é que eu sei que ele é 60 graus? Porque ao manter a mesma abertura, a gente acabou criando ali um triângulo equilátero. A gente já sabe que triângulo equilátero, todos os lados iguais, todos os ângulos iguais, todos os ângulos iguais, todos os ângulos iguais a 60 graus. Graus.